E aí Faz aí a cara Pinta-lhe a cara E aí sai, esquece Se quiser tem isso aí É que leve a mistura Olha aí, agora que tu tens a dor Olha, faz aqui na curva que eles aqui vêm mais devagar E aí E aí Ora bem, post-controla E aí Pode, tem água, sai, não ajuda Não vale nada É o mais barato Ui, onde é? Aí é o tabaco Aí é um barão É, é um barão Eles ali, apá É leve a dois metros Ah, dois, 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 dois Vem dois Vem dois Vem as fichas alguns ali Agora, dois Vem dois Vem dois Vem dois Vem dois Vem dois é igual Mas não seja por isso eu vou usar isso mais que eu não vou. Então, como? A vontade. Dá para todos, não é só, para certeza. No ano passado foi quase a fruta toda para a Santa Casa. A Santa Casa do Cranco Era chaurice, era por sumo, era reições, cerveja para nós, não era por atleta. Para a fita, na fita, na fita, na fita, na fita. A Ana mais! Ana velhinho! A porta é mexicano. É mesmo. É, a porta é mexicana. Vai ser essa vitela toda, caralho. Vamos embora. Não quero, não quero. 3 minutos. 3 minutos. Essa é mais recomendada agora. Ah, é sempre a andar. Ah, que nem a gente chega. Pô, doce. Também agora é pouco. A final de interrogar o vídeo é diminuído. Ah, foda-se. Oi, Rui. Oi. É na moça. Ó, carroça. Pô, filha da puta. Estou morto. Queria-te não vir. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Estão aí. Olha, o João vai aqui mesmo à frente. A frente mesmo. É sempre a seguir até a frente. Até a próxima descida é sempre a seguir. É até a frente. Depois dessem parouca e só vem outra vez. Sim, Eduardo. Olha, já passaram aqui. Vai a seguir no seu primeiro. Olha, eu já estou aqui a fazer nada. Vem, comer agora. Vamos, Álvaro. Vamos, Guilherme. Tem um aqui. Bom, não importa. Tem uma bomba. Anei. Eu também tenho um aqui em casa. Isto é, é. O frio é estava nesse quadro. Aí não posso comer. Ainda que estás, mamãe. Força. Para aqui, para aqui, para aqui. Corre, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá frio, tá frio. O tempo está frio, né? Tá frio, mas tem que se viver na mulher, não pode? É, já. Seguir para com a fatura. Não, não. Agora não, agora não quer descer e tal, mas depois a seguir para... E olha o Paulo, anda! Estás bem? Anda, puxa pelas pernas Estás bem? Estás com um cavalo Estás com um cavalo Anda, a terraixa Anda, a terraixa, vai na frente Anda, que estás nos nós primeiros Estás ouvindo? Ah, agá, agá Estás nos 15 primeiros Não, 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 não Estás ouvindo? Estou a falar sério, para mim Anda lá, não tem Ele está a controlar É em frente, é em frente Estás nos atrasar Olha, o dia se vê aqui Vai passar complicado É que nada não foi ver o bolso de controlar a lista A primeira era uma coisa que eu fiz Era uma coisa que eu fiz Opa, não, não, não Não temos, não temos Cada vez que somos mesmos, vamos embarcarmos Está tudo aí embora Ai, ou Ia para mijar e não conseguimos Controla Em relação ao menino A frente, a frente Sempre a subir Olha O que está aqui? Está aqui Ele, de repente, entrega a bicicleta aí à fronte Não, pensando Na frente Na frente Não sei se o enviador sai classificado Já é o mesmo explico Está aí Pois é Não P0 Não Mas o. Ah TOMÁ está agressivo ou não? nem bem calçado nem bem calçado olha lá o Júnior não sei estava assim quando cheguei estava assim não este foi o 10 mais 3 mas é um é um Norçal vai há 10 minutos olha olha vai para Cabanelas olha vai lá mesmo para Cabanelas vamos lá vamos lá queres ver queres ver olha olha este este senhor aqui já estava lá parado está banhando aí atrás muito claro isso é agora ó camarada você já vai lá para baixo estou bem olha pois é sempre para a direita até à frente é é não até à frente a Cabanela segue sempre até a estrada e depois entra lá no fundo vai ter outro cruzamento sempre por esta estrada se quiser continuar sai à beira do chandavo o cruzamento virá à esquerda não não vai é assim é queres ceder um hipolome não é para o chão é até aqui que é mais fácil a conseguir vamos 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 A gente está no botulho. Vai do 30, 40. Pra baixo é que começam a comer. Essa é o boquete. Olha, a gente não vai até abaixar cá. Que fulgo. É loucura. Mas não foi mesmo? Eles passaram aqui para ir às nove e vinte. Era para ir às nove e vinte? Não era. Como é que tem que virão? Não, é o maior porquê. Vira. Água de vinte. Água de vinte. Vamos precisar. É o maior porquê. 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 Não queres ir assim nos calmaros? É o maior porquê. É o maior porquê. Falta aqui a cerveja. Não dá-me para estar lá à frente. Olha, não vale a pena estar a cortar. Para. Não, não. Vai para tudo. Olha. Está fazendo? É. Não está mais para. Vem todos juntos. Parece que é a rolara. E parece que tem subidas. Isso é uma confusão, não é que ela subida inclinada, só de solar a mão. Vai por aí. Mas vem todos juntos. Para lá de todos. Agora está a pagar a mão. Para quem estiver cansado, vem ali com o chão. Eu não trouxe o lado baixo para nada. Tem eles. É, dá que vai bem. Então, Roberto. Vai ficar um merda. Tia, vai já atainado. Olha a barbusa. A mão está aqui não precisá nada. É para passar e andar. Iiiiiiii. Olha a barbusa. Olha, aqui é completo, não é? É, é complexo. Nem temo. A seguir é a barbusa. A gente vai ter que ir curtir mais tudo. Depois sai isso. A meia hora, não me gosta. Aiiiiiii. Olha, olha. Marca tris, meu filho. Não tens vergonha? Não tens vergonha de saltar abaixo? Subimos tudo em cima dela, caralho. Tudo? Não tens vergonha de saltar abaixo. Por isso é que vais à minha frente. Só soltei a pedra ali, para passar a minha frente. É, é. Fiquinho na língua. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou ter que ele pegar muito, é a patroa. As forças que essa merda não pode. Só pegar um pouco hoje. É, é, é. É, é. Desceram as pessoas. Ah. Vamos só. Só ver mais um quadrinho. Tris de oliva. Vamos embora. Vamos embora. Aí foi de paz. Já faltou a pau. Oh campeão, isto aqui não é pinho. Isto é lá mal a subir. Isso não é paralelo. Não é paralelo. Está assim atrás. Não. Não. Cobre-se. Está mais ali, está? Espere aí, Rocinho. Vamos. Vamos. O malzinho. O malzinho, o malzinho. Não é que é de uma mão. Não tem que verruia. A verra. Até agora. Está na orinha. Cuidado, o peixe. Ihhh. Vamos comer caralho para se matar aqui. Eu vou pegar as fritas. Vai. Vai rolar no aquele sabão e caralho. Já vai. Vamos. Agora vem o braço de aqui. Vamos embora. E aí